Olá a todos, meu nome é Ricardo G, sou especialista de Data Analytics no Google Cloud e vamos começar a sessão Repensando a Análise de Dados com o Google Cloud no mundo AI First. O mundo está gerando mais dados do que nunca, com o surgimento da computação, da internet, de IoT e e-commerce, acredita-se que a gente vai saltar de 33 zettabytes em 2018 para 175 em 2025. Então é um salto bem grande na quantidade de dados produzidos. E um fato bem interessante é que menos de 50% dos dados estruturados, aqueles que ficam no banco de dados, são aproveitados e utilizados hoje para a tomada de decisão. Quando a gente fala em dados não estruturados, ou seja, informações que não estejam no seu banco de dados, sejam eles textos, imagens ou vídeos, só menos de 1% desses dados são utilizados para alguma análise, para a tomada de alguma decisão. E é justamente para facilitar o uso desses dados que a gente tem dentro do Google, plataformas seguras, inteligentes, colaborativas e abertas. Aqui é o que a gente vai mostrar um pouco hoje. E qual que é o foco do Google Cloud? O Google Cloud trabalha nesses cinco pilares. A gente tem um foco muito forte em análise e não na infraestrutura, para facilitar com que você consiga usar a nossa plataforma. E a gente tem a solução para todo o ciclo de vida de dados, desde a ingestão, processamento e análise. Também trabalhamos com uma plataforma end-to-end de machine learning. O que significa isso? Temos soluções no portfólio completo, desde o usuário iniciante em machine learning até os mais avançados. Tudo isso de forma inovadora, aberta e pronto para empresas em qualquer escala, desde a empresa que tem alguns gigabytes, terabytes, até petabytes e centenas de petabytes. Então, como eu comentei, o foco em análise de dados e sem servidor é revolucionário, no sentido de que hoje, sem o uso da nossa plataforma, um analista, um engenheiro de dados, fica em média 15% só do seu tempo dedicados para análise e insights. E todo o resto é trabalhado na questão da infraestrutura, ou seja, como é que ele vai provisionar, comprar recurso computacional, controle do aumento de escala, capacity planning, confiabilidade, implantação e configuração, como é que ele vai manter esse ambiente rodando com a melhor utilização, o melhor desempenho e o monitoramento disso tudo. E dentro do Google, numa arquitetura serverless, a ideia é que você fique 100% do seu tempo trabalhando os insights e as análises. Como a gente comentou, a gente tem a solução para todo o ciclo de vida dos dados, desde a captura, da ingestão de como é que o dado chega para a nossa nuvem, para a nossa solução, passando pelo processamento, armazenamento e análise. Então, vamos tocar um pouquinho em cada uma dessas partes. Então, como é que o dado chega no Google? Se é um dado real-time, quando a gente está pensando em dado que vai ser processado em tempo real, a gente tem um sistema de mensageria que seria o PubSub. Ou se ele é em batch, ele chega em arquivo, via storage. A gente também tem alguns serviços que facilitam a chegada desse dado para dentro do Google. Na parte da camada de processamento, a gente tem e roda o open source do Apache Hadoop ou Spark dentro de um serviço gerenciado, que seria o Dataproc, ou também pipelines em Apache Beam, que roda como um serviço como o Dataflow. Então, a gente tem opção para Hadoop, Spark, Apache Beam e um sistema SAS, que é o Dataprep, para preparação de dados. E a gente passando para o Data Lake, tanto armazenamento em um bucket called storage, e o Big Query Storage, que é o nosso storage gerenciado do nosso Data Warehouse. Então, todas as queries, quando o dado chega, ele é processado, é feito um ETL, a limpeza desse dado, ele é armazenado no seu Lake, no Warehouse, e ele é processado com queries SQL, usando o Big Query. E lá na ponta direita, você consegue utilizar esses dados, desde a criação de modelos de machine learning para treinamento e predição, como também toda a questão de BI analítico no consumo. E ali no meio, embaixo, a gente tem a camada do Cloud Data Fusion, que ele consegue orquestrar e criar esses pipelines, que levam da captura, do processamento até o armazenamento. A gente vai ver um pouco mais de detalhe. Toda a questão de governança, usando o nosso catálogo de dados. E o Composer também é uma outra solução de orquestração end-to-end, baseado no Apache Airflow. Então, como a gente comentou, dentro desse ciclo de dados, então, ingestão, exploração, preparação, pré-processamento, ele já fica pronto para a entrada do machine learning, do pipeline de ML, que seria o quê? Treinar o modelo, ajustar hiperparâmetros, testar o modelo, e aí sim disponibilizar uma API, para você fazer a predição, tanto online, quanto em lote ou batch. Falando um pouco da nossa solução do Data Fusion, o Cloud Data Fusion é um serviço nativo em nuvem gerenciado do Google, para integração de dados, usando o Setup. Então, basicamente, a gente tem o Setup, que é uma solução 100% open source, que foi adquirida pelo Google, e ela vai continuar open source, e a gente oferece o Setup instalado e gerenciado pelo Google como serviço. Então, isso é bem bacana, porque o Setup ainda se mantém uma solução open source, onde a gente contribui para ela, e ela é feita para tanto rodar em ambiente on-premises e várias nuvens. Então, a gente tem solução para outras nuvens e para o Google Cloud gerenciado como serviço. Então, aqui a gente tem uma figura bem interessante, com o Data Fusion, no meio, ele tem conectores para fontes de dados, para os data sources, onde faz a ingestão, então você cria nele o seu fluxo de dados, onde ele integra com vários serviços para enriquecer esse dado, como serviço de visão, NLP, speech. Ele roda isso, o processamento desse pipeline dentro do DataProc, futuramente no DataFlow, e ele armazena em N fontes de dados. Então, ele faz toda essa orquestração desse workflow de dados. E o que ele é bacana? O fato de ser open source, a gente tem centenas de plugins e conectores, de vários tipos de bases de dados, SQL, NoSQL, 100% code free, ou seja, a gente gera essas caixinhas com as entradas, as transformações e as saídas, e o seu usuário de negócio pode simplesmente arrastar uma caixa, aplicar um ETL já padronizado e salvar isso num destino, tá? E milhares de transformações. E o que é bacana também, o seu time de dados mais avançado pode criar suas próprias caixinhas e pode estender a plataforma do CEDA, tá? Então, pelo fato dele ser open source, ele é muito extensível também. E aqui você consegue acompanhar, né, a execução desses pipelines, entender quais os pipes, quanto tempo demorou em cada step do seu pipeline, os seus pipelines, os sucessos, quanto de dado ele capturou na entrada e quanto que ele salvou na saída, né? Então, o Data Fusion é responsável por fazer criar esses pipelines, né? E a execução vai ser feita em Spark, ou MapReduce, dentro do nosso serviço de DataPro. Outro fato importante, né, que o Data Fusion suporta é a integração de metadados, né? Então, tudo que é feito dentro do Data Fusion é passível de ser buscado, né, inclusive colocando tags de negócios e coisas, né, metadados de pipeline, né, operacionais, onde você consegue fazer a busca por palavra-chave, por esquema, e também um fator bem interessante que nossos clientes gostam bastante é a questão de linhagem. Linhagem a nível de dataset e a nível de campo, né? Ou seja, a gente consegue mapear aonde foi feita as mudanças, por qual pipeline, qual receita foi aplicada para gerar aquele campo. E falando de Data Warehousing, né, o Data Warehousing tradicional ainda forma a base dos programas de análise, né? Então, em várias empresas que a gente tem trabalhado, a gente consegue ver, a gente percebe isso, né, que o DW ainda é muito utilizado para gerar insights. E isso vem há muitas décadas atrás, né? Então, com o surgimento, né, na década de 90, era muito utilizado o quê? Para a criação de relatórios operacionais, né? Entender o quê? Qual o nível de estoque? Como foi as vendas desse mês, né? O BI, o tradicional BI corporativo, olhando para o passado. Uma década depois, começou-se a criar muitos relatórios ad hoc, né? Então, as pessoas mesmo criando relatórios sob demanda, também para entender o comportamento do passado, né? Então, um BI mais self-service. Dez anos depois, falando um pouco de mineração de dados, né? Então, tentando cruzar fontes diferentes de dados, também analisando, por exemplo, qual fornecedor está enviando peças propensas a defeitos, né? Então, analisando várias características e tentando cruzar e minerar essas informações. E hoje em dia, qual que é a ideia? A ideia é a gente ter insights preditivos, né? Então, usar a massa de dados que está no warehouse e conseguir tirar uma inteligência para o seu futuro, né? Então, desde você ajudar a entender quanto de combustível eu devo comprar para o próximo trimestre, que dados eu... o quanto que eu prevejo de venda, né? Usando meus dados, usando modelos de machine learning preditivos, eu tentar estimar um dado para o próximo quarter, por exemplo. Ou até recomendações de quais produtos esse cliente... eu posso recomendar para esse cliente e com um alto grau de acerto aí de assertividade. E quais são as dificuldades tradicionalmente falando de data warehouse? Primeiro, dá muito trabalho para renovar a questão de licença no sistema local, né? On-premises, muito difícil de escalonar a computação e armazenamento. Então, a gente tem vários casos de clientes que precisam ter um crescimento muito grande de armazenamento, só que, ao mesmo tempo, eles não estão precisando que cresça a computação, né? Mas como isso vem junto, né? O hardware acompanha uma camada de processamento com armazenamento, é difícil escalar os dois independentemente. Fora tarefas de administração, né? De fazer o vácuo do seu DW, de otimizar a própria performance, tudo isso gera trabalho aí, tempo de operação. O sistema, geralmente, não consegue acompanhar a previsão de crescimento e uso, né? Então, a gente vê muito frequentemente a questão de filas de prioridade, né? Jobs rodando no seu Data Warehouse, poucos usuários, enfim. Muita dificuldade para escalar o uso, né? De permitir que todo mundo utilize o seu Data Warehouse. E o BigQuery ajuda você a modernizar o seu Data Warehouse tradicional, né? Então, a gente tem visto muitas empresas migrando e trazendo o seu Data Warehouse pelo BigQuery, né? Fazendo essa troca. Então, o BigQuery é o Data Warehouse corporativo do Google, né? 100% serverless, ou seja, você não tem operação nenhuma e ele está preparado para análise em tempo real, para você inserir dados no BigQuery em tempo real. Ou seja, tradicionalmente, a gente faz a ingestão dos dados num warehouse em batch, né? Em jobs batch, onde você tem um arquivo, onde você carrega esse arquivo. Dentro do BigQuery, a gente aceita uma API de streaming search, onde você consegue inserir até milhão de registros por segundo numa única tabela. E aí, o armazenamento e a consulta escalam desde gigabytes a centenas de petabytes, né? A gente tem clientes como o Spotify aí que tem mais de 100, 150 petabytes sendo processados aí dentro do Google Cloud. Toda a questão de segurança, né? Criptografia, tanto em trânsito quanto em armazenamento, tá? E outra feature muito interessante é a questão do machine learning e do GIS integrados, né? Então, você poder criar modelos de machine learning e você utilizar muito a questão de geográfica, né? De latitude, coordenadas latitude e longitude e poder fazer cálculos na escala do BigQuery. E como é que o BigQuery escala? Então, do lado esquerdo, a gente tem o motor de como é que o dado chega dentro do BigQuery, né? Tanto a ingestão através de fluxos de dados em streaming como em batch, né? Então, posso ter arquivo ou posso enviar aí milhões de registros por segundo. Isso é armazenado em uma história de altamente replicado e distribuído onde a gente garante aí 11 noves de durabilidade do teu dado e a gente conecta o armazenamento que é desacoplado à computação. Então, a gente tem milhares de cores, a gente tem o storage distribuído e no meio a gente tem uma rede petabit com uma camada de shuffle em memory distribuído, tá? Isso ajuda muito quando a gente faz query analítica. Então, para você ter uma ideia de uma rede petabit equivale a você ter 10 mil nós conversando a 10 gigabits entre eles, tá? E como é que você consome o BigQuery? O BigQuery você consegue utilizar com um SQL ANSI 2011, tá? Então, ele é conformidade com SQL 2011. A gente tem uma API REST, a gente tem uma interface web, uma CLI e tem bibliotecas em sete linguagens nativas, né? Que você pode fazer a query dentro do BigQuery. Então, vamos agora ver o BigQuery na prática. Bom, pessoal, essa aqui é a tela do BigQuery, né? Para quem não conhece a nossa console, aqui a gente tem o menu na esquerda. Eu selecionei o BigQuery que é um dos meus serviços preferidos e favoritos. E aqui a gente tem vários recursos, né? Como meus datasets, os datasets que eu tenho acesso e aqui eu vou digitar a minha query ANSI SQL. Então, aqui eu vou fazer uma query bem simples, né? Buscando aí o idioma, quantos views teve dentro de um dataset do Wikipedia para um bilhão de linhas, né? E ele vai processar essa query, né? Rodando aí uma expressão regular, né? Pelo título, procurando por G-O-O-G, tá? Essa rejex. Em cima de um bilhão de linhas, tá? Então, aqui ele retornou em 9.5 segundos. Aí eu consigo fazer isso para 10 bilhões, né? também. Então, aumentar o dataset 10 vezes, né? Para ele fazer o escaneamento. E aqui a gente consegue ver algumas informações interessantes como detalhes de execução. Aí a gente processou em 11.5 segundos, 415 gigas. E aí o último teste é a gente rodar isso em 100 bilhões de linhas. Como eu estava falando, dentro do details você consegue ver o query plan, né? O plano de execução da query, quanto tempo ele demora em cada estágio, o que é feito, né? E qual o tipo de recurso, né? Que ele está esperando. Por exemplo, quando tem muito wait, eu estou esperando por computação, né? Por mais slots para executar. E aqui ele equivale a ter rodado linearmente 3 horas. Agora eu procesei em 25 segundos, 4 teras, né? Que equivale a 10 vezes mais o passo anterior. E aqui a execução equivaleria a rodar um dia inteiro, né? E eu consegui processar isso em 25 segundos. Vocês já viram aqui rapidamente a interface de como é que eu executo as queries SQL, bem simples. E de modo geral, quais as vantagens do BigQuery como um DW moderno, né? Então, enquanto no DW tradicional a gente tem a complexidade em fazer ETL, você não pode liberar ele para todos os usuários, ter restringido, restrito para apenas alguns usuários, otimizado para BI legado, otimizado para dados em loss, né? Não em streamings, precisando sempre de patches, atualizações constantes e um exército de DBA. No caso do BigQuery, a gente tem serviços que entregam os dados automaticamente dentro do BigQuery e te torna esses insights acessíveis de forma segura, onde você consegue compartilhar esses dados com todos os seus usuários, construindo aqui uma base para inteligência artificial, para streaming em real time, né? Preparar para insights em tempo real onde você consegue inserir e atualizar esses dados rapidamente sem precisar serem lost, tudo isso de forma segura e simples. Então, como é que a gente automatiza a entrega dos dados? Nesse caso, o BigQuery tem um serviço que é o BigQuery Data Transfer Services que consegue fazer importação de softwares de mercado como serviços, então, por exemplo, o GA360, o Firebase, o AdWords, DoubleClick, YouTube e futuramente outros serviços como CRMs de mercado e outras soluções softwares a service vão ter integração com o BigQuery, ou seja, você consegue com poucos cliques e configurações trazer esse dado para dentro do BigQuery para ser analisado junto com seus outros datasets. E o BigQuery também permite com que você faça consulta federada, desde arquivos que fiquem no seu Google Drive, no Cloud Storage, no Bigtable e futuramente também no nosso Spanner. A camada de armazenamento do BigQuery, o BigQuery Storage permite com que você faça análises, você baixe esses dados que estão no BigQuery de forma com alto throughput, então você consegue analisar através, baixar esses dados através de ferramentas de BI e de ETL ou através de um Workload, Spark ou Hadoop e conectar ao BigQuery e ler esses dados com uma taxa muito grande de throughput. Outro fator interessante, a possibilidade de você conectar o BigQuery ao Google Sheets, a planilha. Um dos sistemas de BI mais utilizados no mundo são as planilhas. E você, como usuário, consegue conectar o BigQuery ao Google Sheets e executar da forma como você já está acostumado em criar seus pivot tables, seus gráficos em uma planilha, se conectando ao Data Warehouse. Então, toda a questão de segurança, de você não precisar mais exportar os dados e ter os dados sempre atualizados, o BigQuery junto com o Sheets resolve esse problema, que é bem interessante. E democratiza o acesso ao Data Warehouse. E além disso, a gente tem também outras ferramentas além do Google Sheets, o Google Planilhas, como o Data Studio, o Looker e ferramentas de parceiros, ferramentas de BI que se conectam nativamente ao BigQuery. A gente está falando de MicroStrategy, Tableau, Talent, e também via JDBC ou ADBC com o driver da Simba. E dentro da nossa console também, você consegue executar a query e apertar um botãozinho aqui de Explore em Data Studio, que ele já integra isso ao Data Studio e dentro do Data Studio você consegue criar uma camada de visualização e dashboards. Então, isso é bem interessante. O outro fato legal que a gente tem aplicado com vários clientes é o uso do Data Studio como uma ferramenta de dash mais simplificada, uma ferramenta gratuita com uma ótima integração com o BigQuery. E além disso, o BigQuery também vai construir a base para inteligência artificial. Então, o BigQuery se conecta a todo o ecossistema de IA dentro do Google. Então, a gente possui serviços que vão consumir os dados dentro do BigQuery de forma nativa integrada, desde os mais simples aos mais complexos. Um dos mais simples é o BigQuery ML, que você consegue criar através de uma query SQL, como a gente está mostrando aqui, um create model, selecionando o tipo de dataset e a tag, gerar o modelo de Machine Learning simplesmente usando uma query SQL. E para você consultar, você fazer um select na tabela de predição. Então, facilmente e rapidamente você já consegue evoluir a sua solução para criar modelos de Machine Learning dentro do seu warehouse. Outro ponto importante é a integração com o GIS. Então, a gente aceita dados para fazer análise espacial do tipo GeoJSON e WKT, esses dois formatos que são aceitos. Então, basicamente, com latitude e longitude você conseguir fazer cálculos de distância, por exemplo, quais os seus clientes dentro de uma região específica e aqui nesse exemplo, quantas bicicletas a gente tem em Nova York, então a gente consegue renderizar. Então, isso é muito legal que você usa o poder do BigQuery em uma escala para processar dados geográficos. Então, cruzar informações que você tem de CRM, de localização, com outras informações dentro do seu Data Warehouse. E também preparado para insights em tempo real. Então, como eu comentei anteriormente, o BigQuery já aceita inserção de dados nesse Warehouse em real time e até milhões de linhas por segundo. E é feito de forma transparente. Então, na hora que você faz uma query, ele já está considerando os dados que estão chegando. Então, o tempo para você ter essa resposta é muito rápido. E um caso interessante de uso do BigQuery é a Ocado, que é um varejo online em Londres, que tem toda a cadeia de fornecimento dele, de supply chain, utiliza os dados da BigQuery. Então, ele conseguiu aumentar bastante a eficiência logística. Então, eles analisam centenas de terabytes que ajudam a controlar o estoque, a prever demanda e muito mais. E não só lá fora. A gente tem casos aqui no Brasil de empresas como a Sul América e o Grupo Globo que utilizam bastante o BigQuery como o Warehouse. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria passar hoje para vocês bem rápido. É uma introdução ao nosso ecossistema de Data Warehouse e Analytics bem rapidinho. E se vocês tiverem dúvidas aí, acho que tem um link onde você consegue submeter as dúvidas e a gente vai entrar em contato para respondê-las. Muito obrigado. 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 Obrigado.